Olá, querida! Você tá boa? Hoje eu tô aqui com essa sacola. Isso tudo aqui é de maquiagem e algumas outras coisinhas que eu comprei na loja mais barata da Shopee. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, clica muito no gostei e vamos começar. O nome da loja é Choice, oficial, acho que é assim que se pronuncia. Eu achei os cílios muito bonitos, comprei um monte. Gente, esse aqui, por exemplo, já usei um montão. Esse aqui é só pra pegar aqui no cantinho, fica lindo e rapidinho a gente aplica. Olha só como ele é de pertinho, dá pra ver que ele é pequenininho, né? E ele é próprio pra colar só no cantinho. Aí tem dois modelos que são meio que parecidos, mas tem as suas diferenças. Esse aqui, eu achei ele muito, assim, bonito porque as cerdas são separadinhas, sabe? Ele parece ser bem levinho, ele tem, assim, os cílios finos, né? Então eu acho que vai dar um caimento bem bonito aqui no olhar. Esse aqui, eu acho que vai ficar perfeito. Ele é lindíssimo, é bem típico das gringas. Olha só esse cílio aqui, que coisa mais linda. Ele é grandão, mas ele tem vários tufinhos, então eu acho que isso vai trazer um olhar bem gringo aqui, sabe? Pros meus olhos, pra minha feição. Esse último aqui, na foto, eu não sei porque eu escolhi, na verdade. Porque na foto eu vi de um jeito, ou pode ser que eu estava tão animada que saí comprando tudo que vi pela frente. Esse aqui já é mais pesadão, ó. Dá pra ver que ele tem bastante tufinho aqui. Então, assim, não sei se vai ficar tudo isso em mim. A expectativa tá lá embaixo, mas vamos ver. Só vou saber depois que colocar. Eu não comprei só maquiagens nessa loja. Eu também comprei essa meia calça aqui, ó. Que é aquela meia calça das gringas, que é forrada por dentro. Gente, e isso aqui é uma delícia. O material estica bastante e fica parecendo, realmente, que eu tô só de meia calça. E por dentro é uma pelúcia muito gostosa. Então, dá pra usar aquele shortinho, aquela saia curta, sem passar frio. Uma outra coisa, fora a maquiagem que eu comprei também, foram essas meias coloridas. Comprei pra Fernanda. Olha só que bonitinho esse parzinho. Tem o arco-íris aqui. A qualidade é bem boa, tá? É uma meia que vai dar pra ela brincar bastante, usar também. Gostei. Agora, todo o resto aqui de sacola é só maquiagem. Comprei um monte de coisa, mais especificamente pra pele, que é o que eu mais tenho gostado de fazer. Eu não tô mais fazendo tanto aqueles olhos trabalhados e tal, porque eu não tô na vibe. Mas a pele, comprei bastante coisa. Ah, antes de falar das maquiagens, tem mais um item aqui, ó, que eu já ia esquecendo. Que não é de maquiagem, é de cabelo. É um bastãozinho de cera, que a gente vai girando aqui, ó. E a cerinha vai subindo, pra gente poder usar bem o produto. Vem com uma tampinha aqui, assim, ó, de plástico, pra proteger. E a outra tampinha aqui, pra fechar tudo. Quando eu fizer um penteado, eu vou usar, pra testar, né? Pra ver se realmente vai diminuir aqui a questão do frisco. Sempre fica aquele penteado, assim, clan girl, sabe? Bem lambidinho, assim, bem arrumadinho. Quero testar. Vou começar aqui a me maquiar com os produtos, que além de vídeo de comprinhas, é de primeiras impressões. E já vou mostrando pra vocês o que eu tenho, conforme for chegando nos passos, tá? Começando pela base. Eu comprei três tipos de base. Essas duas aqui, ó, são da mesma linha. Só mudou a cor. E essa aqui é outra. É uma base diferente. Só que aí, gente, comprar pela internet tem essa questão, né? Todas as bases eu comprei na cor errada. Nenhuma se encaixou, assim, perfeitamente. Dá até pra usar uma delas? Dá. Mas o subtom fica rosado e acaba que não fica muito bom. Essa aqui é a Soft Matte Finish, que é uma base líquida. Comprei na cor 05 e cor 06. Em relação à cor, eu tô tranquila, porque se não der pra mim, com certeza dá pra minha filha. A embalagem dessa base é assim. Tem 30ml de produto aqui. É uma base em pump. E eu achei a embalagem bem bonita, assim. É clean. Fica lindo em cima da penteadeira. Gostei. Não sei se vai dar pra ver aí pra vocês a diferença das cores, né? Aqui na embalagem, porque uma coisa é a cor na embalagem, outra coisa é na pele. Eu vou aplicar um pouquinho aqui no rosto pra vocês verem como não deu certo na minha tonalidade. Peguei só um pinguinho aqui de base. Vou colocar aqui, ó. Ela é bem mais clara. Essa aqui é a cor, deixa eu ver, 05. Tem um cheiro de talco, assim, bem forte. Agora pro inverno, talvez essa cor aqui até dê, porque eu vou ficar mais clarinha, né? Não vou ficar pegando tanto sol assim. Mas ainda assim eu vou ter que tomar cuidado, porque tá vendo como ela fica meio que esbranquiçada? Vou agora colocar aqui um pouquinho da outra base. Eita, esse pump aqui fica meio difícil. Eu acho que tem uma trava. Eu que ainda não aprendi a usar. Talvez eu consiga usar essa aqui um pouquinho mais do que a outra. Com certeza, vou conseguir usar mais essa aqui. Inclusive, tá quase chegando perto aqui na tonalidade do meu pescoço. Que foi a cor 06, que até então seria um tom mais escuro. A outra base que eu comprei foi a Fit Colors Liquid Foundation. É uma base líquida, eu não sei exatamente qual é a função dela. Se ela é mate, se ela é hidratante, não sei. Eu só comprei pela embalagem, essa é a verdade. Mas, de qualquer forma, não deu certo pra minha tonalidade de pele. Ela tem o subtom muito avermelhado. Essa aqui é a cor 05, tá? A embalagem dela também é de pump. Tem essa tampinha aqui. Gente, eu tô achando uma fofura essas embalagens. São limpas. Não tem aquela coisa de muita informação e de ser muito difícil. Apesar de não estar saindo. Mas vai sair agora. Ó, só um pouquinho aqui. Vou aplicar desse lado aqui pra vocês verem a diferença. Ela é muito avermelhada. O cheiro de talco também dela é bem intenso. Vocês conseguem perceber que aqui a tonalidade tá bem mais quente? Tá diferente dessa parte aqui de cima que tá sem base? E aqui também não dá pra usar. No rosto inteiro não dá pra usar. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui a cor 05, que é a cor da base que eu acho que vai dar certo. Coloquei aqui na mão e vou dando batidinhas aqui, ó. De pinguinhos por todo o rosto. O pump dela é bem farto. Sai bastante produto. Vou pegar agora uma esponjinha umedecida e vou dar batidinhas espalhando por todo o meu rosto. Dá pra ver que um lado do meu rosto tá bem mais claro, né? Mas ainda assim eu acho que eu consigo trabalhar com ela. Apesar de ser cremosinha, ela é bem fácil de espalhar. Aqui no anúncio, a informação sobre essa base, né? A única informação em português dessa base é que ela é natural e duradoura. Ela dura até... Ela promete durar até 24 horas no rosto. Hum... Natural check. Dá pra ver ainda várias manchinhas. Eu consigo ver ainda a minha pele de uma forma bonita, sem estar pesada. Mesmo ela sendo mais cremosinha. Não vou aplicar uma segunda camada, porque eu tô com medo de ficar esbranquiçada. Então, vamos logo partir para o corretivo. E eu comprei esses dois aqui, também da mesma marca, por sinal. Julistar da base e Julistar do corretivo. Eu comprei em duas cores. Na cor 03 e na cor 06. A embalagem deles é assim, bem clean. Gostei dessa embalagem. Tem 2,5 ml de produto aqui. A cor, como vocês puderam ver, são bem diferentes, né? Uma é mais amarelada e a outra é mais rosada. A cor amarelada, gente, ficou perfeita pra minha tonalidade de pele. Sério! No anúncio diz que a característica deles é pra ser natural, de longa duração e a prova d'água. Inclusive, já chorei bastante na igreja com ele e posso garantir que a prova d'água, sim. A maquiagem não derreteu. Vou aplicar aqui a cor 06 pra vocês verem como fica bonita na minha pele. Olha só! Gente! Lindo, 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 lindo! Eu adoro corretivos assim, porque naquele dia que eu não quero muita coisa, só quero dar uma corrigida. São esses aqui que me salvam. Agora, a cor 03, que é a cor mais clara, certamente vai ficar pra minha filha. Mas ainda assim, eu acho que vai ficar bem mais claro pra ela. Como é que eu uso pra dar uma clareada aqui, ó? Coloco um pinguinho desse lado e um pinguinho desse lado aqui e também aqui e nas outras regiões onde eu apliquei também. Vou ver agora com a esponjinha umedecida. Vou dar batidinhas pra espalhar esse produto. E olha como já foi. Vai muito rápido. É muito fácil de espalhar e a cobertura também fica bem bonita. Não fica aquela coisa pesada. Olha, gente, que perfeito! Fica lindíssimo na pele. Não comprei contorno, mas comprei blush. Esse aqui é o blush também da Jules Star. Eu comprei na cor 01. Ele é desse formatinho assim, sabe? A gente tira aqui da embalagem e a gente começa a girar aqui. E o bastãozinho vai subindo. Já usei esse blush também. Minha filha... Todo mundo já usou aqui em casa. A pigmentação dele é gigante. Então, como é que eu faço? Eu pego aqui, ó, com um pincelzinho. Dou batidinhas aqui. E ele também... Eu pensei que ele fosse ser um pouquinho mais duro, mas ele é bem molinho. Então, tem que tomar cuidado na hora de subir o bastãozinho e acabar não estragando o seu produto, tá? E também na hora de arrastar, sim. Tem que ter bastante cuidado porque ele... A cera dele não é tão firme. Vou dar agora batidinhas aqui no meu rosto. Olha que cor bonita. A cor de saúde, sabe? Aqui no anúncio, ó, diz que o acabamento dele é fosco, natural e de persistência. Acredito que a durabilidade dele deve ser boa também, né? Acho que quis dizer isso. E realmente, ele acaba ficando um pouquinho mais fosco na pele. Não fica aquele blush com cara de melequento, sabe? Olha só que blush lindo. Lindo, belíssimo. Vou aplicar mais um pouquinho porque, né? Chinelada, patati patatá. E esqueci de mostrar pra vocês que tem mais um corretivo. Tá aqui na caixinha? Eu nem toquei. Olha só que gracinha de corretivo. A embalagem dele é assim, ó, toda pequenininha. De pump. Gente, que corretivozinho mais lindo. Porém, também comprei na cor errada, né? Mais claro e rosado. O que evidencia mais ainda as minhas olheiras. Então, por enquanto, Fernanda ganhou mais uma maquiagem. Também comprei um pó pra finalizar a maquiagem, mas adivinha? Errei na cor também. Esse aqui é o Lose Face Powder da Julistar. Tem muita coisa dessa marca, né? Julistar. E a proposta é que seja natural, que seja fosco e tenha longa duração. A proposta é linda. O pozinho também é lindo, ó. Quando a gente abre, tem uma esponjinha aqui dentro pra gente fazer a aplicação. Mas ele é muito avermelhado pra tonalidade da minha pele. Esse pó, com essa base, que eu não vou conseguir usar, deu perfeito. A cobertura ficou perfeita. Pela embalagem, pela câmera, é difícil de ter uma noção. Porque parece que tá perfeito. Mas eu olhando assim, de cara, eu identifiquei que não ia dar pra mim. Porque olha só a diferença do pó que eu uso. Esse aqui é o pó solto que eu costumo usar, da Max Love. É um pó banana. E olha esse aqui. Agora sim, o contraste ficou bem evidente, né? Apliquei aqui um pozinho. O pozinho que eu uso no meu dia a dia. E agora vamos para a sobrancelha. Que esse produto aqui eu também já usei e amei. Lang Money é o nome da marca. E é uma caneta que faz aquela simulação de fios fakes. Olha só mais de pertinho como é que é. Geralmente, quando... Eu já comprei outras canetas dessas aqui no Brasil, né? Nas lojinhas e tal. Nunca gostei do acabamento. A caneta não simulava o fio perfeitamente. Essa aqui me surpreendeu. Gostei do acabamento. Vamos lá. Ó, eu dou uma pincelada aqui pra cima. E ela já começa a desenhar. Eu não consigo falar e maquiar ao mesmo tempo. Deu pra perceber, né? A cor dessa caneta aqui é preta. Mas não fica um preto, preto. Mas de pertinho aqui pra vocês verem. Olha só a diferença de uma sobrancelha pra outra. Gente, eu simplesmente amei essa caneta. Vou fazer agora aqui do outro lado. Pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo, né? Porque tem... Tem jeito. Ó, eu encosto aqui. Já vai formando linhas. E aí eu vou só desenhando no restante da sobrancelha. Eu acho que o pincelzinho dela é perfeito. A cor dela não é tão escura. Mas conforme a gente vai passando várias vezes em cima, ela vai ficando mais intensa. E isso faz com que eu consiga desenhar pelos fakes aqui de uma forma bem natural. Até parece que eu tô com aquela brow lamination, sabe? Que são aqueles pelinhos todos pra cima. Sendo que eu nem tenho pelos. Depois que essa caneta seca aqui no rosto, você pode passar a mão que ela não sai. E aí, já deu tempo de secar aqui o suficiente, olha só. Não sai. O dedo não fica sujo. Tem que lavar mesmo com sabonete e tal, demaquilante pra sair. Porque assim, contato assim, ó. Não solta. Chegamos na parte dos olhos. Eu comprei um rímel. Eu fiquei com muito medo. Depois que eu fui ler mais um pouco do anúncio e ver o feedback das pessoas. Porque na maioria das pessoas, esse produto chega seco, né? Chega ressecado. No meu caso, não. Graças a Deus. A embalagem dele é bem parecida com a embalagem da Maybelline. E o pincelzinho dele é assim. Eu achei bem comum, na verdade. Esperava um pincel um pouquinho diferente. Diz aqui que ele é resistente à água também, né? A prova d'água, na verdade. Mas eu achei resistente. Vou passar uma camadinha aqui. Porque como eu vou usar cílios postiços, não preciso caprichar tanto. A fórmula desse rímel aqui não é pegajosa. Não é aquele negócio que fica melecando, sabe? Assim, os cílios e fazendo eles grudarem. Dá pra pentear aqui bonitinho. Mas eu só gostaria que o pincelzinho dele fosse um pouquinho melhor. Pra dar mais volume, sabe? Hum, deixa eu ver qual cílio que eu vou usar. Porque são muitas opções. Eu acho que eu vou nesse aqui. Aquele que eu falei que ia me trazer um olhar gringo. Não sei se gostei. Não sei se gostei. Porque não tô na vibe do cilhão. Mas ele é um cílio bonito. Ele é levinho, não fica aquele negócio pesado nos olhos. Mas ele é enorme. Talvez não tenha gostado. Porque tá faltando um acabamento aqui. E eu esqueci completamente que eu tinha comprado o delineador, gente. Ou uma canetinha delineadora com uma pigmentação maravilhosa. Corzinha preta. Bem potente. Essa caneta é perfeita. Porque a gente encosta e ela já pinta. Sabe? Você não precisa ficar lutando pra tinta sair. Hum, acho que prefiro mais. Foi um negocinho de nada que eu fiz aqui? Foi. Mas acho que deu o toque que faltava. Antes de colocar o cílio desse lado aqui. Eu já vou fazer esse preenchimento aqui. Porque fica mais fácil quando a gente tá sem cílio. E aí depois se precisar de mais algum ajuste. Eu venho aqui com a caneta de novo. Agora eu vou colocar o outro cílio. E esse aqui, diferente daquele pequenininho que eu mostrei pra vocês. Precisa de ajuste. A gente precisa cortar esse finalzinho aqui, ó. Pra ficar do tamanho do olho. Gostei mais do acabamento desse lado, viu? Porque como eu já tinha pintado aqui no início com a caneta. Eu já consigo ver de um outro jeito, sabe? E essa caneta é simplesmente perfeita. A gente encosta e ela já pigmenta. A pontinha dela é muito fininha. E sério, ela pigmenta de primeira. Além de ser bem resistente. Não solta com facilidade. Olha só. O dedo não fica escuro. Demora pra ela sair. Perfeita. Muito boa. Finalizando a maquiagem. Vamos agora para os lábios. Eu comprei dois tipos de batons. Se é que eu posso dizer assim. Tem esse aqui que é em formato de sorvetinho. Inclusive ele vem numa embalagem. Que faz aquela simulação da embalagem do sorvete, sabe? Olha que gracinha. Esse aqui eu comprei pensando muito na Fernanda. Achei que ela ia gostar muito de brincar, né? Com uma maquiagem assim. Eu não sei se eu quero usar ele. Eu vou usar, na verdade. Vou usar. Hum, e um acabamento aveludado gostoso. Ele tem um cheirinho de alguma coisa que eu não estou sabendo identificar. Mas não é um cheiro ruim, não. Eu só queria saber do que. O acabamento dele é mate. Ele não fica brilhoso. Mas a textura é aveludada. Então dá pra ficar fazendo assim sem sentir que ele vai craquelar, sabe? Bem gostosinho. E aí eu também comprei esse kitzinho aqui, ó. Com três glosses que reagem ao pH da pele. Olha só que gracinha, gente. Aí tem um que é transparente, esse aqui da ponta. O do meio é um perolado prata. E o da outra ponta é um perolado rosado. Isso aqui pra colocar na bolsa, gente, perfeito, perfeito. Eu vou aplicar o perolado rosado por cima desse batom aqui, porque eu quero uma coisa mais molhada. Hum, que lindo! Deu toda uma diferença aqui, não deu? Não dá pra ver muito bem o perolado. Mas só o fato de estar brilhando já tá dando uma diferença aqui. E pronto, maquiagem finalizada. O que vocês acharam de todos esses produtos? Hum? Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui embaixo, tá? No box de informações. E é isso. Ai, eu tô me achando linda. É bom, né? Quando a gente começa de um jeito, termina de outro, completamente melhor. Olha que curi... Esse cílio é grande, hein? Eu tô olhando aqui pra cima e eu tô sentindo ele encostar na minha sobrancelha. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, clica no gostei e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com todo mundo, todos os dias. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!